Como utilizar a função PROC V aqui no Excel, mas com vários critérios de pesquisa? Então, por exemplo, aqui nessa minha planilha eu tenho data, produto, prateleira, basicamente um relatório de pedidos. Tudo o que foi vendido. Tamanho do item, quantidade, venda unitária e custo unitário. Eu preciso pegar esse custo unitário aqui e preencher, para que dessa forma eu consiga saber por quanto que foi vendido e qual que era o custo unitário de cada um dos produtos. Só que aí tem um problema, sabe por quê? Aqui eu tenho o item, por exemplo, item F, tem também a prateleira que o item está e o modelo do item. Tudo isso pode variar o custo do produto. Vou te mostrar o item F. Se eu voltar aqui nessa minha planilha, onde eu tenho o custo de todos os itens aqui da empresa, é daqui que eu preciso puxar essas informações. Mas, olha só, item F, por exemplo. O item F pode ser item F, modelo 005, da prateleira 1C. Ele vai ter aqui um custo unitário de R$300. Agora, se for um item F da prateleira 2C, modelo 003, o custo dele vai ser aqui, R$59,28. Então, são essas variações que podem acontecer. E como é que eu posso fazer um PROC V para buscar essas informações? Considerando esses três critérios. Não apenas o produto, mas produto, prateleira e tamanho. Porque tudo isso vai interferir na minha busca. Como fazer, então, um PROC V com vários critérios de pesquisa? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos começar por essa planilha verde, que é onde eu tenho o problema. A partir do produto, prateleira e tamanho, eu preciso retornar aqui o custo unitário. O que eu posso fazer? O PROC V convencional já não vai funcionar como a gente viu. Por quê? Porque aqui tem um item F. Só que lá na minha lista de custo, tem vários itens Fs. E pode ser do modelo 1, do modelo 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esse, no caso, é item F, modelo 4, prateleira 2B. Então, tem que combinar tudo isso para dar certo. Para que a gente possa combinar esses três critérios, ou se você tiver só dois critérios, quatro, vinte critérios, combinar tudo e fazer esse PROC V, a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso daqui. Igual. E aí, você seleciona o seu primeiro critério, no caso, produto e comercial. Esse símbolo aqui que você está vendo. E comercial. E aí, você seleciona a segunda célula. E depois, segundo critério. E depois, e comercial de novo. E aí, você seleciona o seu terceiro critério. Então, veja que eu selecionei aqui todos os critérios que eu tenho e coloquei entre eles o E comercial. Enter. E acabou. Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, ao invés de ser só item F, agora eu tenho tudo junto de uma mesma célula. Item F, prateleira 02-B, modelo... O modelo até não deu nem para ver, porque ficou tão grande. Aqui, vamos ver pela barra de fórmulas. Vou aumentar um pouquinho. Aí, beleza. Modelo 004. Então, isso daqui é o que a gente vai pesquisar lá nessa planilha. Dessa forma, sim, a gente consegue fazer PROC V com vários critérios diferentes. Aí, agora, para eu poder pesquisar esse valor aqui no meu relatório, eu vou ter que fazer a mesma coisa, para que consiga combinar essas informações de pesquisa. Para que eu pesquise produto, prateleira e tamanho. Uma vez só, né? Para que junte essas informações. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Para isso, eu posso tanto utilizar uma coluna de ajuda aqui na direita, ou posso adicionar uma nova coluna à esquerda. Eu vou fazer isso. Adicionar uma nova coluna aqui no começo. Botão direito. Inserir. E com essa nova coluna que a gente adicionou, eu vou fazer o seguinte. Igual. Meu primeiro critério, que é o item. E comercial. Junto com o segundo critério. E comercial. Mais o terceiro critério. Enter. Aí sim, ó. Então, agora a gente conseguiu combinar essas informações. O que tem lá na planilha que eu estou precisando fazer o PROC V, também tem aqui na minha planilha de referência. Posso clicar e arrastar isso aqui para baixo. Ou, um, dois, dois cliques, que é mais fácil, né? Aí já arrasta para todas as linhas, ó, da minha planilha. Agora a gente vai fazer o PROC V utilizando essa coluna nova que criamos como referência da procura. É simples assim. Deixa eu voltar agora nas análises. Deixa eu, inclusive, deletar isso daqui, ó, que eu fiz. Mas é importante. Eu fiz primeiro para a gente entender como é que ia funcionar. Porque a gente vai precisar fazer isso daqui, ó, dentro do PROC V. Tá bom? Delete. Igual. PROC V. Deixa eu dar dois cliques aqui, ó. Um, dois. Qual que é o valor que eu procuro? O item F. Mas, não só o item F, né? Ele tem que ser item F, prateleira 02B e tamanho modelo 004. Então, tem três informações para eu pesquisar. Como a gente já aprendeu. E comercial. Segunda informação. E comercial de novo. Terceira informação. E é isso, ó. Esse daqui é o valor que a gente procura. Ponto e vírgula. Agora eu vou selecionar aqui a tabela da onde eu vou puxar essa informação. Que eu quero trazer como resultado. Tá aqui no meu relatório. E vou selecionar desde a coluna A até a última coluna da planilha, por exemplo. Ponto e vírgula. A gente consegue acompanhar agora aqui, ó. Pela barra de fórmulas. Tá pedindo pra mim agora o número índice da coluna. Bom, como eu quero retornar o custo? O custo tá nessa coluna aqui, ó. Custo unitário. Coluna G. Mas a coluna G, qual que é o número dela? Dentro dessa seleção que a gente fez. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, tá. Então, sete é o número da coluna custo unitário. Beleza. Então, aqui eu coloco sete, ó. Sete. Ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? Correspondência exata. É isso que eu vou usar. Porque eu quero puxar exatamente aquilo que eu pesquiso. Dois cliques. Um, dois. Fecho parênteses. E acabou. Enter. Simples assim. Então, aqui o nosso próprio vídeo já tá funcionando. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Deixa eu dar dois cliques pra arrastar pra baixo. Um, dois. E é isso aí. Agora já tá tudo certinho. Dá até pra gente conferir de modo prático e ver se tá funcionando mesmo. Então, por exemplo, item F2B modelo 4. Vamos até filtrar essa informação pra ficar mais fácil. Quer ver? Deixa eu vir aqui, ó. Página inicial. Classificar e filtrar. Filtrar. Isso daqui é só uma conferência, tá? Mas já tá funcionando sim. Produto. Vamos lá verificar. Item F. Ele é o modelo... 4, né? Então, deixa eu selecionar aqui, ó. Modelo 4. Ok. E qual que é a prateleira dele? Vamos verificar. É a prateleira 02B. Beleza. Então, deixa eu voltar ali. Prateleira 02B. Aqui, ó. Item F, 02B, modelo 4. Qual que é o custo unitário? 80 e 78. Se eu verificar aqui na minha planilha, 80 e 78. É isso aí, pessoal. Então, deu certinho. Aqui o nosso PROC V no Excel com vários critérios. E se você não quiser deixar essa coluna amostra, você clica nela, botão direito, ocultar, pronto. Aí você finalizou. E sempre que você atualizar qualquer informação aqui na sua planilha, você também já vai ter uma atualização automática do PROC V e também aqui daquela coluna nova que você tinha colocado, né? Da coluna A. Como é função, já vai atualizar pra você sempre que você mexer ou trocar aí os dados. Beleza? Espero que esse vídeo possa te ajudar. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo.